Olá pessoal, tudo bom? Então vamos lá para a nossa aula? Então vamos começar. Nós temos um grupo, né? Vamos aprender violão, certo? Então vamos começar com a nossa aula. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos os participantes e para começar, nós vamos começar falando aqui o nome das cordas do violão. Primeira, Mi. Segunda, Si. Terceira, Sol. Quarta, Ré. Quinta, Lá. Sexta, Mi, certo? O nome das cordas, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Certo? Agora nós vamos, primeiro exercício, de que maneira nós vamos fazer esse primeiro exercício? Nós vamos colocar a palma da mão na boca do violão, dessa forma. Onde o dedo indicador fica na primeira corda aqui, ó. Agora nós vamos fazer esse movimento, ó. Uma leve inclinação. E a mão vai ficar dessa maneira aqui, ó. Agora você vai tirar os três dedos e deixar só o dedo indicador na primeira corda. Então nós vamos tocar essa nota e apoiar, ó. Ó. Certo? Depois nós vamos tocar com o médio e apoiar também. Então vai ficar indicador na primeira, médio na primeira. Indicador na segunda, médio na segunda. E assim por diante, ó. Certo? Essa pulsação nós vamos chamar de pulsação com apoio. Então nós vamos tocar novamente, ó. Falando as notas, ó. Mi, Mi, Si, Si, Sol, Sol, Ré, Ré, Lá, Lá, Mi, Mi. Então a gente fez o quê? O primeiro exercício. A gente fez esse primeiro exercício usando indicador e médio. Pulsação com apoio, o nome dessa pulsação. Agora nós vamos para o mesmo exercício com o médio anular. Então seria, o médio anular. Seria Mi, Mi, Si, Si, Sol, Sol, Ré, Ré, Lá, Lá, Mi, Mi. Certo? Treinar falando as notas. Então a gente já fez pulsação com apoio com indicador e médio e com médio anular. Agora o próximo exercício. Como que seria o próximo exercício? Próximo exercício nós vamos usar o quê? O polegar. O polegar na sexta. O indicador agora, nós vamos tocar a terceira corda. Então nós vamos colocar o dedo indicador na terceira corda aqui. E fazer esse movimento com a mão, ó. Para ele ficar curvo o dedo aqui, ó. Para você tocar ele, essa nota, levando a mão em direção... Levando o dedo em direção à palma da mão. Ó. O indicador na terceira, depois o médio na segunda e o anular na primeira. Então vai ficar... Mi, Sol, Si, Mi, Mi, Sol, Si, Mi, Mi, Sol, Si, Mi. Certo? Agora o próximo exercício. Mesma coisa agora. Só que ao contrário. Mi, Mi, Si, Sol, Mi, Mi, Si, Sol, Mi, Mi, Si, Sol. Certo? Está fácil ou está difícil? Está fácil, né? Agora o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos tocar dividindo. Seguindo uma pulsação. Porque todo som que a gente aprender aqui, todo som que a gente tocar, nós temos que fazer uma divisão correta. Como se fosse uma música que você estivesse tocando. E a gente vai começar a praticar isso desde o início. Então, por exemplo, nós vamos fazer esse movimento com indicador e médio. Um, dois, três, quatro. Mi, 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 Si, 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 Si. Mi, Sol, 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 Ré, 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 Lá, 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 Mi, 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 Mi. Certo? Então, nós tocamos esse exercício dentro de uma divisão, dentro de uma pulsação. Isso que é importante. Certo? Então, com o médio anular é a mesma coisa. Mi, 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 Si, 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 Si. Sol, 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 Ré, 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 Lá, 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 Mi, 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 Mi. Certo, pessoal? Está entendendo? Está fácil ou está difícil? Lembrando que nós estamos começando essas aulas, o pessoal está iniciando o violão. Certo? Nós vamos seguir uma programação nesse grupo de Vamos Aprender Violão. Então, nós estamos começando do início. Certo? É claro que quem já toca violão também pode participar, como estão participando. Só que nós vamos começar seguindo uma programação. Certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos para onde? Vamos lá. Agora nós vamos... A gente já tocou indicador em média, pulsação com apoio. Depois, média no lar, né? Depois nós tocamos pulsação sem apoio. Falando as novas. Certo? Agora nós vamos tocar... Nós vamos para a mão esquerda.